Oi Erika, tudo bem? Marcos aqui falando, tá? Bom dia. Vou mostrar aqui pra você, ó, caneta, tá? Na caixa, carregador no saquinho, caneta no saquinho, tá? Então vou testar aqui rapidinho, vou testar aqui rapidinho pra mostrar a caneta funcionando, tá? Ligou. O encaixe maior é da tomada, tá? Fininho, esse mais fininho aqui é do filamento. Eu já vou ligar numa extensão. Ó, liguei na extensão ela já, tá vendo? Não sei se dá pra ver, ó, já ligou. Aqui ela tá já ABS. Se ela tiver no PLA, você muda pra o ABS, tá? Porque os filamentos que eu mando, esse aqui, eles são ABS. Agora, quando você for usar esse aqui que vem na caixa, eles são PLA. Ele é um outro modelo de filamento, tá? Não muda muita coisa, mas aqui no painel é bom você mudar. Só você apertar aqui esse colorido, essa cor onde tá laranja aqui colorido, que ele muda pra PLA. ó, não sei se dá pra ver, ó. Mudou pra PLA, agora vou mudar pra ABS. ABS. Aí pra esquentar, você clica na setinha, ó, pra baixo. Tá vendo? Tá esquentando. Aí aqui a gente vai esperar ele chegar até 210 graus, 200 graus, tá bom? Aí a gente já pode colocar o filamento. Manual, tá? Sempre você acerta a pontinha, ó, se ela tiver torta, ó, você quebra um pedacinho. Só pra ela ficar redondinha, assim, ó. Ó, aqui já esquentou. Aí eu coloco aqui na pontinha do buraquinho aqui e aperto a setinha pra baixo, ó, pra puxar. Você empurra só no começo, depois não precisa empurrar mais, até sair aqui na ponta, tá? Ó, tá vendo? Saiu aqui, ó. Tá vendo? funcionando normal. Aqui ela esquentou no 235 graus, não tem problema, se ela chegar em 210, 220, 230, pinta, não tem problema. Vem lá. Olha o tanto que já saiu, tá vendo? Aí aqui ó, você fala sempre pra sua filha, ela que vai usar. Terminou de usar, parou, não vai usar mais, aperta a setinha pra cima. Ó, tá soltando, puxando pra cima. Ó, tá vendo? Soltou, caiu até no chão. Tá vendo? Então aqui terminou de usar, tirou o filamento, só puxar aqui da tomada, ó. Colocar no saquinho, aqui, espera esfriar um pouquinho o bico, uns 5 minutos. Coloca no saquinho, tá? Guarda na caixa. E é isso daí. Funcionando, testei pra você ver, entendeu? Aí, eu vou enviar essa daqui pra você. E as cores eu vou mandar uma... Eu já tenho pronto os saquinhos, acho que esse daqui é igual a cor que você tem aí. Aí eu vou mandar umas cores diferentes, eu montou outro saquinho pra você e manda, tá bom? Então beleza, obrigado, só pra mostrar que a caneta tá em perfeitas condições, tá bom? Tchau, obrigado. tchau, tchau.